I'm a cyto, hungry dinos Just survival, hungry dinos Hungry dinos Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Cão Amorilheiro do canal do Cão Ansauro Rex E eu vim trazer mais uma parte dos arquivos dos dinos da série do Italo Raptor Espécie de hoje, giganotossauro O giganotossauro era um dinossauro carnívoro bípede que viveu no final do período Cretáceo na Argentina Algumas pessoas confundem ele com o T-Rex, mas a diferença é que ele tem 3 dedos na mão Enquanto o T-Rex tem 2 dedos na mão E o que os dois tem em comum? Bem, os dois são predadores alfa, estão no topo da cadeia alimentar de sua época Alguns paleontólogos acreditam que o giganotossauro seja uma evolução do alossauro No prólogo de Jurassic World Dominion foi visto o giganotossauro matando um T-Rex Mas isso nunca aconteceria na vida real Por quê? Porque o T-Rex é da América do Norte E o Giga é da América do Sul O giganotossauro é o segundo maior carnívoro que o mundo já viu Porque o primeiro é o espinossauro No vale da Biosyn havia apenas 1 giganotossauro Mas há uma teoria que é um debate entre os fãs de Jurassic World e Jurassic Park Que diz que o Giga tem um filhote Mas até sabermos a resposta certa, isso irá continuar sendo uma teoria E se bem que na série do Italo Raptor temos um giganotossauro que se chama Giga Alguns fãs preferem chamá-lo de Zebe Por causa de sua pelagem listrada que lembra uma zebra Ou melhor, um tigre Mas não fiquem bravos, se vocês preferem chamar ele de Zebe, tudo bem O giganotossauro pesava até 14 toneladas Mas não subestime ele pelo seu peso Ele percorre a 50 km por hora Então não adianta correr dele Porque se fizer isso, você vai se arrepender e vai virar comida rapidinho Ao contrário do giganotossauro do filme Jurassic World Dominion O giganotossauro da série do Italo Raptor está vivo E isso é porque a série do Italo Raptor não é canônica a franquia jurássica Se bem que isso explica também o porquê os Atroce Raptors estão presentes na batalha final Da segunda temporada da série Em sua época, o giganotossauro costumava caçar argentinosauros Que eram sauropodes enormes Mas eles só teriam chances de caçar um argentinosauro em bandos E vão por mim, vocês não vão querer dar de cara com o giganotossauro né E ainda mais que se esse grandalhão e o T-Rex lutassem Isso daria num baita de um empate Porque tanto o giganotossauro quanto o tiranossauro ganhariam Mas como o Giga da franquia é totalmente diferente do da vida real Eu tenho que admitir que quem ganharia no universo da franquia seria o giganotossauro E eu só digo isso porque se eu dissesse que era o T-Rex quem ganharia Ia ter um monte de gente aqui nos meus comentários indo me chamar de fanboy E se bem que no filme a Rex apanhou pra caramba do Giga E coitado do T-Rex emplumado do prólogo Ele morreu Se bem que a Rex já tava bem velhinha Ia morrer de qualquer jeito Mas naquela hora ela quase morreu Há um grande debate entre fãs Sobre esse dinossauro Afinal no filme Jurassic World Dominion Ele era um vilão ou uma vítima Muitos dizem que ele é um vilão Mas muitos também dizem que ele era uma vítima Bom, na série do Italo Raptor ele é mostrado como um vilão Mas isso na franquia original ainda é um debate Assim como o Teres dinossauro O giganotossauro não habita nem a ilha da Mantacorp Nem a ilha Sorna e nem a ilha Nublar Somente o santuário da Biosyn Afinal ele também é um dos dinossauros que foi clonado pela Biosyn Se bem que a maior parte do santuário da Biosyn É o seu território Mas esse giganotossauro da série também possui um grande medo do espino E isso porque o espinossauro É o verdadeiro maior carnívoro que o mundo já viu E eu não estou dizendo isso para esfregar na cara dos fãs do giganotossauro Que o espino é melhor que o giga Só estou dizendo isso para os fãs verem Quem realmente é o maior carnívoro que o mundo já viu de verdade Bom pessoal o vídeo vai acabando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Tchau 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 Tchau